Pra você que não gosta de camisinha, pra você que é alérgico a látex ou pra você que gostou mais de transar sem camisinha e não quer mais aquele desespero de ter que pegar algum pacotinho na gaveta, bem-vindo ao Sex Appeal! Sex Appeal está de cenário novo. Olha só, agora tem quadro ali, bonito. Eu vi vários comentários e pessoas perguntando sobre transar sem camisinha, os riscos de engravidar e algumas outras coisas, e eu achei que seria interessante fazer um vídeo, meio que pra fazer você pensar sobre o que vem junto com essa questão de não usar camisinha. Durante as aulas de ciências, quando o professor ou a professora falam sobre as doenças sexualmente transmissíveis, eles sempre botam aquelas fotos marcantes de verruga, pus, umas coisas nojentas, assim, com umas cores estranhas, que você fala, meu Deus, eu nunca mais vou transar na minha vida se eu pegar um negócio desse. mas essa é a menor das preocupações, porque a maior parte das doenças sexualmente transmissíveis são invisíveis. Então, pode ser que, neste momento, você tenha uma doença e você nem sabe, porque se você não fizer um exame, você nunca vai saber. Para as mulheres, isso é um pouco mais complicado, porque no caso de doenças como HPV, que você não pega apenas através do sexo, você pode pegar o tipo que gera câncer de colo de útero, e isso é muito grave. Então, fiquem atentos. O governo fez uma campanha dando vacinação gratuita para as meninas mais novas, até a adolescência, e boa parte das pessoas rejeitou muito essa coisa da vacina, porque tinham medo de ficar doentes ou qualquer coisa do tipo. Mas a ideia é muito boa, porque essa vacina é muito cara, e várias pesquisas já provaram que, nas mulheres de 25 anos, a maior parte tem algum tipo de HPV e não sabe. Então, antes de você decidir parar de usar camisinha de vez, precisa fazer um exame para rastrear todas as doenças. Não importa, não é só HIV, e não precisa ter medo. Faça o exame, se alguma coisa der positivo, hepatite, alguma coisa do tipo, vá ao médico e veja o que pode ser feito para você ficar curado, ou pelo menos se cuidar, um pouquinho, né, tratar. No caso das meninas, isso é um pouco mais normal, porque você tem que ir ao ginecologista pelo menos uma vez por ano. Uma coisa muito importante, se você decide parar de usar camisinha porque, ah, eu já namoro há muito tempo, a gente confia um no outro, pensa muito bem, porque você vai ter que confiar coisa de 140% na outra pessoa. Porque se, digamos, vocês brigam, e aí essa pessoa não tem a cabeça muito boa, e acaba atrasando com outra pessoa, também sem camisinha. E aí ela pode pegar alguma doença e passar pra você quando vocês fizerem as pazes, e ninguém nunca vai saber de onde veio aquilo. Então assim, é muito arriscado. Pensa bem, confiança, triplica e vai fundo. Agora, se uma das partes não concordar muito com essa história, não ficar muito segura, ah, não sei, e se eu engravidar, se a pílula falhar, não força a barra. Porque assim, não vale a pena, não é só doença, é um filho, sabe? No caso de casais heterossexuais, isso pode ser um grande problema. Imagina você com 13 anos cuidando de uma criança. Você é uma criança! Não tem como você ter maturidade pra fazer isso. Então assim, sério, pensa muito nisso e procura um outro método contraceptivo. Porque não basta uma coisa, o ideal é juntar camisinha com uma pílula, um anel marginal, alguma coisa do tipo. Mas, se vocês não querem usar camisinha, ok, confia no seu médico pra ele escolher um contraceptivo bem legal, uma pílula que tá no mercado, tá estável, tudo certo, pra vocês não terem surpresa no final. Agora, sem querer botar medo, digamos que na pior das hipóteses, a menina engravida. Vocês já pensaram o que vocês vão fazer? Porque vocês têm que conversar sobre isso. Digamos que os dois pretendem ter filhos algum dia, ah não, tudo bem, se engravidar, aconteceu, a gente tem como manter, show de bola. Agora, se você não tá com trabalho, vocês não têm condições de manter uma casa, isso vai gerar um transtorno muito grande, pensa bem, porque não vai valer a pena. No Brasil, o aborto não é legalizado, depois corre o risco de você ir parar num açougue aí. Meu Deus, já pensou? Acaba tendo um sangramento, acaba morrendo, porque não quis usar uma coisa simples, camisinha. Então assim, pensa muito bem. E se depois de tudo que eu falei, você ainda acha que vai ser muito mais legal transar sem camisinha, seja feliz, pare de gastar dinheiro com camisinha e ó, o melhor pra vocês, vai advertir. Se você gostou desse vídeo, dá joinha. Se você não tá inscrito, se inscreve. Se tiver algum assunto ou sobre alguma dúvida sobre essa questão, bota nos comentários, que aí a gente pode conversar, eu faço outro vídeo, quem sabe respondo logo a sua pergunta pelos comentários ou até pelo Facebook. Segue a gente lá no Facebook, Instagram... Até mais! Tchau! 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 Tchau!